Um grupo de feirantes do Parque 18 de Maio realizou um protesto pacífico contra a Prefeitura de Caruaru na manhã desta quarta-feira, dia 6. Segundo os feirantes, a Unidade de Gestão de Feiras e Mercado impôs mais uma mudança repentina do local onde eles trabalham. Ainda segundo os feirantes, são constantes as mudanças de local impostas pela Prefeitura de Caruaru, o que afasta os fregueses e afeta drasticamente a comercialização. A Prefeitura prejudica a gente toda vez. Quando a gente está acostumado no canto, a Prefeitura vem e desloca a gente para outro canto. O que acontece? Perdemos nossos clientes de novo. Então, quer que a gente vende, quer que a gente volte para o mesmo lugar. Muita coisa a pedir, isso é não. A gente só quer trabalhar. Após uma reunião, a boa notícia veio. Os feirantes irão comercializar no local de origem, onde eles conseguem maior movimentação econômica. Graças a Deus, isso é uma democracia. Isso é uma democracia.